o salve salve galerinha tudo bem com vocês aqui é o Lich estamos de volta com mais um vídeozinho aqui de Slanesh vamos continuar nossa roleplay tá mano tem uma coisa que tá acontecendo que até que queria tocar uma ideia com vocês onde eu faço para ter esse troço ah deixa eu ver é aqui tá eu tenho um evento Vê só ganhe 20.000 devoltos ao longo de toda a campanha tá é só fala para ganhar devoltos tá eu já tô com 30.000 e eu não ganhei esse troço tá ou seja bug e aqui ó obtém a 300 devotos por meio de dádivas de Slanesh dádivas de Slanesh mil e já tá assim a vários turnos tá então é bug e os demais eu ainda não eu acho que eu não fiz tá então ok mas esses dois claramente estão bugados tá claramente estão bugados gente eu reposicionei aqui meu exército é de discípulos e eu vou atacar esses bocarra aqui que ele tava recrutando pessoinhas ali no atampamento e a gente vai partir para cima tá zero zero branca referente a isso bota aqui para ia controlar esse outro exército que eu não gosto de ficar me preocupando com tantos exércitos assim vamos ver o que eu consigo tirar dele mano essa unidade aqui ela fica dando um tiro de longe então mano você que tá pegando essas pestes vai sempre que der nada vai pegar duas unidades um quase um quase dá para pegar um terceiro é beleza esses dois aí eu vou jogar na linha de frente mano para eles morrerem lá se matarem eu tô nem aí tá só para tirar mesmo do inimigo para eles não usarem contra mim e também eu vou fazer tudo para ganhar um pouco de tempo para que meu exército de discípulos tanque a parada né já que nossas cavalarias estão meio zoadas então aqui eu vou focar no obo combo tá e lá eles tem muita cavalaria velho ó ó tanto cavalaria uma muita cavalaria bom então joga fácil esperar o reforço chegar para tancar para a gente como esses exercícios aí são descartáveis entre aspas então só jogar fácil tá e aí o chafinho chafinho chafinha dois boizinho que corre aí vem a nossa linha de frente padrão né nossas gostosiças e se gostosas de zlanet e aí vem as minhas beleza e pronto delicinha e os dois carros de varãozinho aí varãozinho que a gente tomou né o mano só jogar fácil e a choveu como é que tá cara do lado de lá tem muita cavalaria que é isso que eu quero tá cavalaria contra cavalaria então quando ela é tempo lá de lá aqui eu vou esperar um pouquinho deixa eu adiantar aqui eu vou de play deixa eu dizer as suas tropas revelaram inimigos clamuflados cara eu vou mudar um pouquinho e deixa eu vim pra cá tá eu vou vim pra cá vim pra cá chefinho chefinho porque essas vezes quando ele sair vai sair ele vai se posicionar aqui sim e daqui possivelmente ou ele vão vir por aqui sim ou por aqui assim tá bom e se eu consegui vim para o lado de cá eu consigo meio que fazer um cerco né nossos amigos vão vir pelas costas dele e a gente a chama ele a atenção deles aí fica um negócio bem da hora e se mexe cavalo ali não tivesse tão zoado já tava lá brincando e se você vai ver ter de bolinha de direto aí facilita para a gente também e é que vocês vão começar né ficar já estão se posicionando ali finalizando o posicionamento e aqui e aqui também a gente finalizando esse posicionamento também claro e deixa aí rolando aí e ali meu querido ajuda a ver a tropa ali manual como cai velho muito rápido é muito rápido e vamos embora velho e vamos galera imposta aí velho e não beleza e aí foi uma covalaria puçar e aí corre 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 negar ai meu deus ficaram presos não meus cavalinhos diferenciados ficaram presos gente ai meu deus cadê você meu gostoso vem a caverna tá sim 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 para aqui vocês foca aqui ó nada de lá nada de lá para longe foca aqui perto de mim Você meu gostoso volta vem aqui Parece um monte de choro Vamo filhote, bata ai velho, bata ai, tô com misericórdia com alguma coisa Agonizing 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 Não deixe aistir Agora manda Que spat de afiar essa faca foi pela misericórdia e aqui esqueci de afiar a faca gente vocês viram isso a gente pega aqui ó pega aqui ó isso 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 aqui no chefinho ai a chefinha que tá batendo contra ele ó a beleza ali tá indo e aqui também junta aqui ó e pega o menino maluquinho aí isso vai ficar certo menino maluquinho deixa ele vazar não velho deixa ele vazar não por favor ele tem muito muito skill né muita experiência possivelmente ele já tá dando algum buff aí que a máquina normalmente usa buffs nas unidades então eliminando esses heróis de high level a ser muito bom você ganha muito fazendo isso perfeito vitória em contra é trabalho é menos um exército cara eles estão sofrendo dois ataques lá no sul bem no extremo sul mesmo dos humanos por isso que ele tá desesperado já querendo fazer paz cara eu notei uma coisa mano esses ogros eles tem eu não sei o que dano que eles tem na verdade né deixa eu falar em levantar muita tropa velho muita tropa é uma coisa assim diferenciada tá muita tropa velho o cara levanta muita coisa é uma coisa assim que eu não entendo velho de onde sai tanto bicho o cara é e o cara tá no cantinho é outro não alcança não né bebê o próximo turno a gente fecha esse evento aí o o então galera eu fiz uma coisinha aqui que eu vou até mostrar aqui para vocês eu cancela o recrutamento momento aqui dessa da menina aqui do Sul o dois motivos tá vou falar para vocês agora cadê um dois três quatro cinco seis é sete oito né eu tenho quatro sobrando dois três quatro para essas não velho é um dois três quatro e pronto o que que eu vou fazer com ela agora vou colocar lá na cidade aqui e vou começar a levantar aqueles bichão de novo tá se bichando aqui o que que acontece aqui a gente tá fazendo aquele teste de leal que eu falei para vocês né de muita cavalaria e esses carinhas aqui esse carinha eles aguentam um pouco um pouco diferente dos demais da da cavalaria principalmente ele vai tancar um pouco e vai dar um dadão é o que importa e vamos ver como é que vai funcionar nessa proporção né porque uma proporção interessante que eu já já tristei seria três seis bichos desse é o cinco tá e três ou quatro cavalarias tá são proporções é que eu já acredito ser muito interessante bem relevante assim para você bater de frente com o conselho mas enfim todavia vamos embora cara aqui é um exército de discípulos que eu gostar que eu te decido ele puxado porque eu tava mais não que os caras iriam atacar aqui eu recuei esse exército daqui para tentar pegar esse anão mas ele deu uma fuga em mim e eu não consegui pegá-lo mas eu acho que agora a gente consegue eita é mentira e aí aí a loucou e aí a loucura de marco é e segue aqui porque posso ter uma possibilidade 23 juntos eu não sei se eles são aliados aí então eles vão se juntar vai ser três exércitos ali Tranquilo Tranquilo o ui bicho pegou e aqui você tá fechando para mim tá o o cara isso aqui é batalha defensiva vou lutar isso aqui em off tá já eu volto você quer eu acho que é fácil matar então vale a pena tá eu nem vou coletar nada deles tão fácil que é esse negócio aí pessoal tá passando aqui algumas coisinhas chatinhas tá e passei o turno eu acho que eu passei dois turnos tá na verdade e assim voltaram e aqui e agora que vai decidir o que é que acontece a gente tem que impedir a todo custo de que dentro de ouro entre na fenda tá é literalmente isso é o quanto tem polit até a fenda se extinguir somente por isso por esse período tá e onde é que ele está ele ele estava nesta região porém nosso querido rairos veio aqui e parece a não tenho ainda certeza eu vou tirar dúvida agora é porque o chefinho ele tava aqui só que ele tava muito fraquinho e ele tava travado aqui a muito tempo aqueles bugs que acontece né quando a exército tá muito fraco parece que ele fica ali pro resto da vida para morrer e o chefinho da facção dentro de ouro tava nessa situação e eu estava realmente muito feliz por ele estar fazendo isso tá é porque isso ia me dar tempo para eu poder fazer minhas coisas como destruir as fendas e tal e o que porra aconteceu velho eu acredito que caros tenha matado ele na passagem de turno se ele fez isso acabou o jogo para mim tá simplesmente eu tô achando que ele fez isso eu não encontrei ele aqui eu acho que era impossível ele vim daqui para cá e eu não ter visto ele porque o jogo acabou para mim gente porque agora ele pode nascer em qualquer lugar e eu tenho diversos heróis espalhado por todo o território dele tem e vou tentar fechar as fendas para isso porém todavia entretanto ele pode nascer em qualquer lugar em quatro turnos ou dois turnos não sei ele vai nascer em qualquer lugar então me fudeu vergonha realmente estar velho os caras virem me ajudar me arrombar assim de um jeitinho é magnífico pai vamos simbora continuar nossa limpeza aqui no sul tá é eu tô sofrendo com dois problemas perdi um exército de discípulos nesse meio turno a justamente aquele lado que eu direto próximo aqui leve né que eu juntei dois exércitos recebi de fato o ataque dos três exércitos consegui escapar com o exército principal mas o exército de discípulos ele foi pego duas vezes e eu não consegui derrotar o inimigo apesar que eu causei muito dano mas não cheguei a matar unidades de eu devastei bem acho que sei lá 50 60% do exército deles foi zoado porém quando no final ele regenerou muita vida então acho que ele deve ter feito aquele negocinho de regenerar um pouco de vida que a máquina também pode fazer isso tá ou seja eu perdi o exército de discípulos e não foi mais ou menos tá foi mais ou menos proveitoso vou dizer que foi perfeito mas porque não foi cara aqui vai ser uma situação bem atípica e eu vou fazer aquela tática da supressão né para a gente tentar coletar logo esses amiguinhos aqui que vão sair e eu vou mais para frente eu vou fazer assim ó uma linha e duas linhas e pronto aí eu vou colocar aqui os nossos e aí quase que eu fiz besteira agora vocês viram e você vem aqui para a ponta outro para a ponta e a cavalaria vai ficar aqui dando suporte beleza e se embora o que eu vou fazer isso porque o exército da cidade dele é fraco tá bem boa o problema mesmo esse carinha aqui vindo pelas coisas então se a gente conseguir eliminar logo esse cara o restante fica bem mais simples passar o time apesar que se eu andasse logo lá eu acho que acho que não não daria não porque aqui é tudo ravina esse cara que quando segura você demora muito enfim vamos esperar aqui mesmo pelo menos a gente mata os dois exércitos uma vez só e acaba também com o campo dele né na região ali meninos dois dois exércitos e um campo perfeito Ui chegou reforços mano nem lembrava disso aqui tá e nem lembrava que ia receber esse reforço mas já que eu recebi vovam lá vai chefão dele lá dezenove é isso aí e aí a gente não viu 866 56 Puff começou vem cá vem filhote e aqui você é isso que eu tenho que chamar aqui você fácil fazer isso daqui vocês aqui você vem aqui ó E aí e aí Aesthetics are lethal. The debauched ones. Absolute obedience. Exalted demonets. Exalted demonets. Ok, ainda falta a homenidade. Sai. Kari. Do not touch the Kari. Ringing agonizing. Agonizing. Sério. Cadê o filhote? O filhote não vai sair não, né? A galera já tá trepando lá dentro. Perfeito. O que você quer? Os servidores de Slanesh. Sai. Isso vai ser exquisito. O tempo. Vamos evitar a situação aqui. Avatar. Pegou só a primeira parte. Acabou. Só avão. Delícia. Não sei. Caiu muito rápido de cara, hein? Esse aqui é durar um pouco mais. Gostoso, pai. Gostoso. Esse aqui. Essa mecânica de acampamento é bem interessante. É. 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 uma das. O. É. Um um. 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 esse bichão e a perda e tudo isso mas enfim né vamos lá mano eu lutei contra esses caras aqui derrubei eles quebrei eles na verdade mas já lá em seu corpo então a coisa que parece que é infinito você mata mais aparece mas enfim agora a gente também tá pistolada né na agilidade aqui o que tá em conta é stradler delícia e como é meu irmão dos bumbum dos aí se existe um e lá fica o cara tirou da gente coisa absurda eu vou ficar aqui tá 49 ainda vai demorar um pouco então muito que eu posso fazer também não tá é Nina vem pra cá e vamos levantar mais tropas tá com você minha querida vamos levantar e a cara de cadê e um dois três quatro oi quatro um dois três quatro bota quatro quatro agora para a gente variar para ver qual seria a proporção ideal tá quatro quatro vamos ver como é que vai ficar ao longo do joelho esplêis vou marapaboné o problema não beleza vamos embora aqui aqui onde rolou lá a parada que eu falei para vocês tá é esse exército anão anão aqui atacou essa nossa cidade Luzin tá e eu fui atacado por esse carinha aqui que eu falei que eu tinha derrotado pelo menos cinquenta por cento dele mas eles regeneraram muito é que é que acontece os dois exércitos dele estão sofrendo com e com desgaste o que é uma coisa maravilhosa lá em cima a gente também tá sofrendo um pouco mas aqui velho eu vou focar em destruir logo esses anões é porque esses anões que eles podem eles são mais fáceis está de destruir é bem mais tranquilo a aventura é ou não mano é pegar ninguém não vamos embora tá suave aqui importa aqui mesmo é só fazer um montinho ou uma uma pequena imagem de combate aí a gente ganha o ganha vantagem e qual qual a razinha do warhammer e se você tá lutando com inimigo que ele tem muita armadura você tem que focar em unidades que quebram armaduras tá se você tá lutando é contra o inimigo que ele tem muita armadura ele também tem muita defesa é contra bom né você tem duas formas ou magia ou um cara lá que seja bom no combate com muita muita penetração de armadura você tá jogando com cara que ele tem pouca armadura e tem muito ataque de uma penetração o inverso o ideal seria usar arqueiros tá se você não tem arqueiros para para bater de frente com esse tipo de unidade aí você pode usar magia tranquilamente você vai matar qualquer unidade desse tipo tranquilo tá podem todavia entretanto digamos que tu tem não tenha naquele exército um mago mago bom uma magia boa da hora acontece tá mas muitas vezes é até comum isso acontecer você não tem magos para todos os exércitos e como é que você pode lidar usando literalmente a mesma uma estratégia dele e você pode brincar com cavalarias muita cavalaria principalmente é o que vai fazer realmente a diferença na no roleplay como assim lixo cavalaria porque se você tá batendo tão forte quanto seu inimigo o que vai fazer a diferença é aquele que for diferente tá e o que é diferente de você tá no mano a mano com cara lá que tem muito dano igual a você você tem uma cavalaria tá para você cercar o inimigo pega ele lá na pelas costas enfim você faz o que você quiser tá mas é pelo menos ganhar os flancos você ganhou os flancos você consegue fechar os inimigos ouvindo de lado ouvindo por trás tá aí é um fluxo muito bom bastante isso é o que é oi 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 e pegar que é uma parte da força dele que é o Arquearia né oi 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 o que é isso que eu vou ver aqui como é que vai ficar o roleplay tá vendo esses essas nossas unidades aqui são de penetração olha só como eles morrem rápido tá aí é mapa do que não tem defesa morre mais rápido ainda tá essas unidades aqui ó de armas grandes já tem um pouco de resistência aí o negócio já é um pouco diferente tá vamos embora para cima desses caras aí e é meia vamos ver para quanto vai esse cara não tem muita defesa mas tem uma armadura interessante então veja só como ele cai rápido a gente não é a gente não é que eu volto a brincadeira E outra coisa também, se você estiver jogando com um cara que ele tem muito dano, tá, você não vai usar a armadura contra ele, tá, você tem várias coisas, geralmente esses caras que não tem muita armadura, é, o que é que acontece, você consegue detonar ele através da magia ou de arqueiros, tá, que são os mais, os métodos mais seguros, digamos assim. Mas nem sempre você tem um arqueiro, tem um mago bom, né, pra resolver esse problema, aí é que tá a parada, né, você vai ter que ver como é que vai, aquilo que você pode fazer, ou um arqueiro, ou uma cavalaria, pra cercar os flancos e aniquilar os flancos e você ir pro centro, ou você tem arqueiros, depende muito da facção que você tá jogando com ele, E não tem fatores que se levam em consideração, tá, mas geralmente pra aniquilar inimigos não, sem tanta armadura, é mais fácil do que quando o cara tem muita armadura, porque o cara sem armadura, qualquer coisa ali vai funcionar, minimamente, tá, Mesmo que seja um counter, ele vai dar um dano considerável naquele cara, porque ele tem pouca armadura, mas o que ele vai levar, porque o cara, o inimigo, ele tem muito dano, é bem maior, mas se você conseguir fazer um montinho de duas, três unidades, você consegue... Mano, mano, esse bicho passando aqui na tela, eu pensei que era uma mosca passando aqui, velho, caraca, aí você consegue, através desses pontos, tá, tem alguns pontos assim, específicos, que você consegue... É, vibrar o jogo, tá, pronto, eu sempre tive um problema em lidar com nós, quando eu aprendi isso, velho, Principalmente quando eu jogava com o Conde Vampiro, eu sempre queria enfrentar os anões com muitos magos no Hammer 2, só que nem sempre tinha quantidades excessivas de mago, então, mano, depois, depois de muito tempo que eu aprendi, pô, se você precisar ter umas cavalarias pra pegar os arqueiros que eles vão ter, você vai precisar de ter... Um mago ou dois, pra poder ajudar a linha de frente, tá, e focar naquela build de unidades que dão, muito dano, muita penetração de armadura, tá, cara, aí que eu não aprendi isso aí, velho, matar ou não é mesmo que matar barata, tá. É muito fácil, é bem tranquilo. Isso, falam em vista os botões, venham, 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 venham todos. Aí, ó, tem muita unidade dele aqui. Ah, isso é mal a mim, tá, mas vamos embora pra lá, velho. Vem cá, vocês. Vem se embora aqui. Vem cá, vocês. Vem cá, meu querido, foca nesse carinha aqui, ó, por favor. A pior coisa que tem você ficar levando de flecha, não é que existe nada pior que isto. O cara tá só tocando no ataque no meu bichão, cara, filho da misericórdia. Ai, não, né, boca do leite. Boa. Ai. Vamos lá, galerinha, vamos lá, galerinha, ajuda aí. Ai, foge, 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 foge. Foge, 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 meu Deus do céu. Ah, foi de saco. Perdi o carrossel. Beleza, ali a gente já tá metendo cacete, vento aqui, vento aqui, ó, nesse carinha aqui, e tá todo mundo feliz. Os cavalarias estancaram muito bem, não vem para o pilão. Vou dar salve de força aqui, porque isso aqui já é outro e nenhum que veio. Os patrulheiros. Beleza. Vamos ver como é que tá a situação aqui, tá bem tranquila. Ó, os patrulheiros chegaram lá. Só falta agora eles perceberem que eles perderam, tá. E geralmente é um problema para nós. Cara, eles perceberam até rápido hoje, ó. Nossa. Por que é que tá faltando morrer? É aqui. Olha, seus porra, tu desista aí, mano. Pronto. Feliz, Feliz, Feliz. Mano, a gente tá num complexo de batalhas aqui complicado, velho. E é porque eu tô filtrando, tá, gente? Eu tô filtrando, sei lá, um... Em 70% das batalhas que estão ocorrendo, porque... Eu não sei se não, velho. Ia ser treta atrás de treta infinita aqui no canal. Infinita. Eu sei nem a ver eu passar o turno aqui. É um bagulho absurdo. Já tá complicado, né? Mas... Mas enfim, a nossa situação agora, mano, é só fechar lá a fenda do cara. E evitar que ele entre. A gente evitando que ele entre, aí é sucesso pra gente. Aí é sucesso total, mano. Cara, vamos dar uma analisada aqui. Aqui eles têm dois exércitos. Aqui eles têm dois canhões de canhões, é foda, hein? Esse exército dele aqui é pesado, complicado. Porque ele tem pouca unidade de múltiplas, assim, né? É muita unidade específica com 12, 20, 24, sei lá, 16. Então, torna algo perigoso, perigoso, perigoso. Eu vou ficar aqui de boa. Eu vou parar aqui pra recrutar esse mocinho. Deixa eu ver se dá pra... Dá não, passa em que tá, não. Beleza, vamos continuar a nossa agressividade, né? Pode parar não, senão... Volta pra cima da gente. Vamos ver como é que tá essa cidade. Tá subindo. Eu acho que eu não vou poder brincar de ser agressivo ainda, hein? Não como eu gostaria. Sim, galerinha. O que é que aconteceu? Eu fiz as espadas com esse carinha aqui e com Cityland, tá? Justamente prevendo... Futuros ataques. Com isso aqui já alivia um pouco, né? Essa... Big Wave de ataque. Já tá vindo outro anão aqui, ó. Essa Big Wave infinita de anões. E facilita muito pra gente, né? Ajuda na defesa em geral. Mas é isso aí. Eu vou passar o turno. Então, galerinha. Passar o turno. Esses dois putões aí, velho. Vieram pra cima de mim. Tive que dar uma fuga porque tava muito bizonho. E agora a gente tem a chance do rebote, né? Nesse exército, eu tenho o relâmpago, tá? Então, dá pra gente brincar com... Com eles. E vai ser esse o foco, né? Tentar brincar um pouquinho com ele, mano. Deixa eu ver se eu tenho alguma poçãozinha ali. E tem arcana, né? Deixa eu organizar aqui. Mano, só tem lixo. Ó, tem lixo pra gente juntar aqui. Bora juntar lá com isso aqui. Tá lirmando o vigor. Juntar isso aqui e depois a gente vê o que vai dar, né? Bastão proibido. Isso aí já dá pra brincar, hein? Isso aí já dá pra fazer coisinhas. Vamos lá. Minha armadura básica eu acho que eu tirei e eu não percebi. Essa daqui é interessante. Vou pegar essa daqui. Deixa eu pegar alguma outra melhor. Mais 15 de armadura. Mais 15 de armadura. E ali a resistência global também, né? Vai pra 35. Deixa eu deixar esse mesmo aí. Diferente não vai, tá? Tem que ser igual, então... Tem muito o que fazer aqui, não. Livro de Ashur. Calma. Ah, a armadura, mas vigor perfeito. Vigor perfeito. Vem me embora, vem, vem gostoso. Não, pô. É esse daqui. Isso. Aí esses dois daqui eu vou juntar. Por que eu não consigo juntar eles? Estranho. Vou passar o turno e depois eu peito de novo. O melhor de coisa aí que a gente conseguiu agora. Tá, 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 tá. Uff! Vamo lá, chega de papo. Cara, eu vou pegar logo esse carinha que tá front and behind, tá, porque a maioria deles são arqueiros. A maioria. Eles só tem dois bombardeiros, então... É só dar aquele ataque de supressão, tá. Supressão. Aí vai ser garantir, eu também... Eu vou lá... Surupir lá um... O bombardeiro dele e a gente... Se diverte, tá. Eu vou deixar ele abrir ele bombardeiro, tá. Se ele vier pra cima, aí eu vou pra cima também. Eu vou pegar o meu bombardeiro, eu vou jogar em cima dele. Quem ganhar, ganhou. eu tenho que ser o papo ao mesmo tempo também eu vou brincar com o meu mago né se aparecer alguma brecha para soltar alguma alguma magia eu vou soltar velho com muita certeza e vamos embora galera ali tá um espalhadinho vocês hein tem carinha lá embaixo e tem carinha aqui embaixo um coisinha interessante o e o bombardeiro dele aqui e vamos lá agora só juntar aqui as trocas e o bandro a ver o que eu tô querendo e o little rock E aí E aí e eles vão brincando aí vem cá vem cá vem cá vem fazer é maravilhoso maravilhoso enquanto a galera mas o meu não acerta não o mal dele acerta e agora acertou mas ele também me acertou então eu tô fudido também então repulsivo e alorado, como é que tu reclamar também não né o principal do caos, o principal do caos, o principal do caos, o principal do caos entregue-se para o Slaanesh Vem cá, vem cá, vem cá. é que eu não posso sair E aí 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 o é e aí pegou o ar pegou galerinha pegou galerinha e aí mano acho que ela não morre nunca a beleza tropinha tá chegando como é que tá treta de vocês aí a positivo para mim agora né oi acertou não acertou me dar a beleza aqui tu dá um help aqui que a menina lá ela é fraca eu vim para cá chefinho e como é que tá a tua situação aqui velho e aí o meu o meu delicios delicios e delicios o e aí e ele já está rolando ali a treta ali a galera brincando aqui ó só foca ali perfeito 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 ficar E isso vai ser o seu emprego. O príncipe da alegria. E o desespero. Por aqui. Diversões sensíveis. A espelha. Delícia. Pega lá desse bicho aqui. Esse bicho aqui é cabuloso. Pega logo esse bicho aí. O que está faltando para esses caras de destino? Você vai falecer, meu querido. Você não sobreviverá. Perfeito. Não posso dar XP para ele não, né? Eu não me derrota, o cara ganha um pouquinho de XP. Então... Ele sai vivo, sim. O problema é não deixar ele sair vivo. Não pense que o Rio do Dragão é um lugar de travessia segura na região. que termina o Grand Bastiano. Oito por cento de rechanger. Perfeito, pai. É preciso mesmo. Delicinha. Eliminamos aqui o mais fraco, né? O cara é esse boyzinho. Vamos agora nesse aqui que ele é o mais forte. Porém, ele está mais zoadinho também, né? Então... Dá para fazer aquela correlação, né? Da hora, aquela correlação gostosinha. Caralho, vem tu para mim. Simbora. Peguei essa unidade, gente. Porque não é que eu vou fazer milagre com ela, não, tá? É que... É para atirar dele, de fato. Porque isso aí me inflige muito. Porque é uma unidade que corre bem. Se locomove bem rápido. E atira, velho. Aí é foda, tá? Correr e atirar nesse jogo aqui é uma coisa... Para quem já jogou o Aham e Atla aí... O Aham e Atla, ó. O... Histórico Atla. Sabe do que eu estou falando, né? Para quem já jogou com os zunos. É uma coisa... Demoníaca. Tiro e... Corrida é foda. É difícil demais o cara lidar com isso. Você pode ir para a foda. Mesmo inserir. Um, dos, três anos 30, ini perto. Um, dos, três anos 30. Um, dois! Um, dois, três anos 30 por. Um, dois. Um, dois, três anos 30 por. Um, dois, três anos 30. deixa eu ver lá de cá tá muito com ele tá tudo muito com aqui então então é muita coisa que que eu consigo fazer também não e aí E aí E aí E aí é um will 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 perfeito E aí o filhote que dano hein dando maravilhoso eu sei que essa unidade aqui e você fizer um de um stack com essa unidade você fode corda a ação de corner ela totalmente estompada por essa forma de son sensuous diversions faster quicker sorceress the maiden of ecstasy alores e eu vou pegar você papai eu vou pegar você papai eu vou sim Eu vou quebrar você no meio, pai, assim. Corra, não, papai, corra, não. Corra, não, papazito, corra, não, papadito. Corra, não, papai, corra, não, papai, corra, não. Exipos estão aqui, eu quero dois aqui e vocês andem. Escutem a situação aqui, estamos tentando massacrar o caralho ainda. O que a gente foi pego? Não, estamos tentando pegar a gente. E o que você quer fazer? Acontece! Para a batalha! Exulta! Exulta! Isso é o que os mestres fizeram! Decagem! As estéticas são letras! Na moral, esses bichos que voam é uma desgraça! O falecimento da parceria ali foi coletivo! Esses caras ali se ferrando ali... Mano, o bicho aéreo dele está em mim mesmo! Deu total ignorance! Mano, na moral, vaza! Vai morrer! E morrer com um helicóptero desse aí é... Desiste! Ela afogando aí porque senão vai dar uma zica! Não desiste não! Coisa incrível isso! O que é isso? Os Sinturros! Os Sinturros? Sim! O que? Não há nada de sofrimento! Eu sou irresistível! Eu sou irresistível! Eu sou irresistível! Acabou! 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 Só falta de carinha ali saber que morrer e perder ele! Cara, é muito chato esse migalho! Se você investir em dano, em munição, acabou! Estonks total! 157 unidades ainda! Muito dano ali na nossa maga, né? Por causa do bicho que voa aí! E a gente só derrotou um bicho que voa nesse roleplay, tá? Derrotou em triasma, né? Ainda tá vivo, mas acho que só tem uma unidade! Estonks total! Toda via! Estonks total! Então... Gente, eu vou dar um cortezinho aqui! Vou fazer algumas movimentações! Eu só vou ter que... Só vou ter uma lutazinha besta aqui! Que é justamente pra limpar esse carinha aqui! Então... Não adianta mais vocês... Perder tempo com isso! Eu já volto! Então, galerinha! Pra gente fechar esse episódio de hoje! Tô atacando aqui lá no sul! Mais uma cidade aqui dos ogros, né? É uma guarnição! Mais um exército que tá lá dentro! Turupiei! Duas unidades! E eu tô com duas unidades também, tá? Dois exércitos! Enikari! E o nosso outro... Chefinho aqui! Esse subchefs! A gente vai... Tentar tomar essa região! Por dois motivos, tá? Do lado dela tem um acampamento! E não pode existir acampamento desse cara! Senão... Eles ficam muito... Muito, muito, muito forte! Muito folgado, né? Pra... Levantar novas tropas! E também eles ganham... Ganham coisas, né? Quando ele possui esses acampamentos espalhados! Então a gente tem que evitar que isso aconteça! E também a outra cidade... Desse triato de regiões... A capital ela tá destruída! Então a gente vai tentar... Reaver essa capital... Pra gente! E o... A terceira cidade... O nosso aliado já tomou lá... Aquela cidade... E também tá atacando outras cidades dele! Então... Tudo indo de vento em pouco! E a gente destruindo esse exército aqui... Meio que a gente acaba... Com a força militar dele dessa região! Então... É essencial... Essa cidade cair! É essencial! Pelo menos... Vai dar um alívio pra gente... Durante... Alguns turnos! Isso é que é o importante! Mano! O cara subir aqui... E fazer aquela treta... De atrito aqui... É muito da hora! Não é mesmo! Eu acho que eu vou focar nisso gente! Eu vou dar uma dificuldade... O cara eu vou farei de valor! Quatro! Você! Aí vem... Vocês aqui! Pro três! Não! Pro cinco! Vocês! 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 Pro... Seque! E aqui Perfeito Eu acho que eu vou juntar esses dois aqui vai sair mais interessante para mim E aí eu fico só no atrito Vai ficar bem de boa né E aí 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 O que é isso? Apelhe-me aqui vocês, por favor. Os demorados! Sinto e depravidade! Sinto e depravidade! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai vir para cá só que você vai sair. Você também vai sair, aí vem você, você, você e você também vai sair disso aqui, e o restante dá para ficar. Guarda, Planeta! Descobre-se, venha! Ative o Katiburi, rapaz. Exaltados, demonios de Slanesh! Só no atritão, hein? Só no atritão aqui. Exaltados, demonios de Zanesh! Acredito! Agora! Integro-se! Trabalha-se de alegria! Beleza! Vocês, mano, vem para aqui! Seek-os! Keep our own secrets! Exalted, demonios de Zanesh! Summon the last! Ainda ali, a tropa ali pela lateral esquerda, para ver se a gente consegue... Ou pegar por trás, ou... Eu vou conquistar pontos de objetivo, tá? Tem que ter importância... Só no atrito, o bicho já perdeu um lifezinho considerável... Só no atrito, o bicho já perdeu um lifezinho considerável... Trabalha-nos, ou troja-nos, degradê-nos! Eu estou enganado com poder! O que é isso? Vamos! Puxa, né? Ignobilares! O que é isso? O que é o Prince? O que é o Prince? Comfort e... Kill! Não! Por favor! O tipo de fevereiro de Zanesh... O que é o Prince? A graupidade está saída... ... Ver bomba éowane! еры doş Acabou a pessoa acabou aí é só esses municípios do parque aí que não sabe que acabaram umidade horrorosa meu Deus do céu que umidade horrorosa torturas sweet kiss a dance of pain E aí Oh boy um ae ah ah pô mano eu perdi acho que eu perdi uns 2 andado aqui tal besteira mas tudo E não mano não é essa inicial pelo menos isso Já é meio caminho andado Vamos ver no secundário No secundário eu perdi 90 unidades apenas Mas saiu em 90 aí Eu acho que tinha alguns que já estavam zoados Eu acho que eu perdi uma cavalaria no exército de NK Tudo que eu não queria, né? Deixa eu ver aqui Caramba, perdi não, hein Não sei como, mas eu não perdi esse troço Vamos só ocupar mesmo Beleza Show, show, show Show, show, show Não se diz o tempo e o tempo e o tempo Ele não Caramba, ele já apareceu com outro exército Meu Deus do céu Coisa infinita Gente, vou lutar isso aqui em off, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui agora Espero que vocês tenham curtido Próximo... Próximo episódio aí A gente continua a nossa roleplay aleatória, tá? Falou, galera A gente se vê em breve e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau